Hum, Kamikaze Ela tá virada, mais uma vez de rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo demais Até se fere, mas ela prefere ver Sabe que vai sofrer e prefere se arrepender Mais fácil se esconder do que expor teu coração Não livra da saudade, mas espanta a solidão Copo de uísque, mente vingativa Tanta rebeldia, deixa ela ainda mais linda E outra vez já era dia E o sol brilha e convida pra noite Se aproxima a sensação proibida de ontem Fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Ela tá virada Mais uma vez De rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém pra enxugar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo é mais Longe de casa, mais de uma semana De giro com as amigas, mil, consciência insana Não é procura de fama, é tipo fugir da tristeza Joga o pranto na lama, esquece os sonhos de princesa e vai Sai pra rua, mente seminua Prepara a madruga que hoje a vida é um rolê Receita pra esquecer, a dor e o desprazer Antes de mostrar que gosta, amem primeiro você Fica até mais tarde Esquece da vida, mas não esquece a vaidade Nunca foi a mesma, depois que conheceu a rua Viu a noite de perto, seus prazeres, suas loucuras Ela tá virada Mais uma vez De rolê na quebrada Jeito de quem aprontou na madrugada Beijou ninguém, mas tá toda beijada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém, pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo a varada Jeito de quem aprontou na madrugada Cheia de ódio, mas toda apaixonada Se sente bem, não mal acompanhada Não quer ninguém, não ligue mais pra nada Procura alguém, pra julgar suas lágrimas Olhos cansados, mas pedindo mais Beale mais E aí Boa noite Legenda por Sônia Ruberti